Vamos precisar de uma vasilha e de pó de serra, vamos precisar também de parafina, você pega umas velas que você tiver aí, derrete a parafina, tá? E usa, olha, eu derreti uma latinha, coloquei uma vasilha e o que vamos fazer? Vamos acrescentar o pó de serra, pode ser esse mais fininho, pode ser o mais grosso, tá? Coloca bastante pó de serra até ficar uma farofinha úmida, tá? E vamos misturando bem, como eu te falei, deixa uma misturinha aí, uma farofinha úmida. E o que você vai ter? Você vai precisar agora, você vai precisar de um tubo de papelão, copos descartáveis, algum copo que seja de plástico ou de papelão, pra você fazer, tá? Aí a base, olha, tá bem no ponto, tá bem úmido mesmo o pó de serra, com a parafina que eu derreti. Então, eu vou colocar aí no meu copo de plástico, essa quantidade que eu vou fazer aqui, dá pra você fazer no seu fogareiro, no seu fogão, na sua lareira, na sua churrasqueira. E essa quantidade fica mais ou menos duas a três horas acesa, hein, gente? Olha só, você coloca aí o pó de serra com a parafina e você vai apertando aí com um pauzinho, com um pote, tá? Alguma coisa que deixe sair, olha, assim, bem juntinho mesmo, tá? Bem firme, bem compactado. E você deixa esfriar. Eu fiz pouca, mas você pode fazer uma quantidade bem grande. Depois que esfriar, tá? Você vai cortar essa embalagem, seja de papelão. Se for de papelão, nem precisa você tirar a embalagem de papelão, é só você cortar em pedaços, assim como eu fiz. Esse aqui dá pra dividir em três pedaços, se eu quiser usar por menos tempo aceso, tá? Mas esse tamanho aqui, se eu acender ele pra fazer um fogareiro, pra usar junto com o carvão, junto com a lenha, ou na minha churrasqueira, ou pra fazer uma fogueira, ele vai ficar aceso durante pelo menos de duas a três horas. Peguei esse fogareiro, que é todo furado na lateral, ele precisa ter furos pra que entre ar e pra que também saia a fumaça. Olha só, pra colocar aí bem no centro mesmo, você pode colocar no seu fogão caseiro que você tenha feito. Aqui eu já fiz vários aqui no canal, você pode fazer um tour pelo canal. Aí você acende, tá? É bem fácil de acender, você pode acender com isqueira ou com fósforo mesmo, tá? E depois que acender aí só um pedacinho, nem se preocupe, o fogo vai se propagar por toda essa parte. A fumaça não é muita, mas você tem que acender em uma área livre, né, gente, por causa da foligem, né, pra não sujar o teto, nem suas paredes, tá bom? E pra que tenha ar também, olha, pelos buracos aí do fogareiro, pra que esse fogo permaneça aceso enquanto você cozinha ou enquanto você assa alguma coisa. Pra assar, claro, você tem que colocar uma grelha aí em cima, mas pra cozinhar, só você colocar a panela aí em cima. Não se preocupe que não vai se apagar por conta dos buracos que tem na lateral. É uma maneira bem simples pra você acender a churrasqueira, acender uma fogueira, ou pra você misturar com carvão, misturar com a lenha, ou usar ele assim mesmo, sem nada. Ele vai permanecer aceso enquanto você cozinha alguma coisa. Uma maneira fácil pra você, numa emergência, de repente acaba o gás, você usa, ou se você quiser mesmo economizar o seu gás, tá? O que você achou dessa dica? Gostou? Então me diz nos comentários e compartilhe o máximo que você puder. Porque pra você ter uma ideia, tem muita gente precisando disso aqui, pessoal. E se você compartilhar, vai chegar nessa pessoa e ela vai ser muito grata. E eu também, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e deixem nos comentários o que você quer ver mais de dicas, tá? Ah, e se você quiser apagar, é só você pegar uma latinha, tá? E abafar, tá? Que aí vai apagar e você pode usar outras vezes, toda vez que você for usar. Que aí vai apagar e você 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 vai apagar. Obrigado.